Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vou deixar a minha comidinha aqui pronta antes de eu trabalhar, tá? Vou mostrar pra vocês. Vamos começar com os temperinhos, né? Um alhozinho, que eu gosto de pôr. Assim. Um olhinho pra fazer o arroz. Pro arroz, eu não gosto de deixar muito de queimar o alho, eu gosto dele mais branquinho. Agora eu coloco uma aguinha. E vamos aguardar. Aí eu vou fazer uma linguiçinha, uma batata, que sobrou de ontem, né? A linguiça um pouco, então já vou fazer logo pra acabar ela. Aí a batatinha, eu já cortei assim palito, né? Coloquei um salzinho. Aí uma dica que eu dou pra vocês, ó. Coloca um pouquinho de vinagre e mistura ela pra fritar. Ela fica mais crocantezinha. Eu aprendi isso, acho, foi com uma colega minha. Aí, ó, com um salzinho, vinagre, ela vai ficar mais crocantezinha. Agora, vamos colocar ela. Vou deixar dourar. Eu vou acordar o bebê, senão ele não levanta hoje. Cadê meu bebezinho? Cadê meu bebezinho? Cadê meu bebezinho? Cadê? Cadê meu bebezinho? Que bebêzinho! Prontinho, gente. Comidinha finalizada com sucesso. Agora, vou me arrumar pra trabalhar. Eu vou continuar. E... E aí Eu vou participar.